Olha! Olha! O senhor de João Paulo! Tem licença de cantar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. A gente tá vestindo todo... Sabe aquele buraco feito tatuas? Meu Deus do céu, mas que... É muito bonito isso aqui, é muito grande. Olha ali! Muita gente! Gente, pelo amor de Deus! É o tamanho do único, né? É o quê? O único imenso! Eu não vi esse barulho, meu filho! Eu tô doida aqui com esse barulho! É Nossa Senhora! Vóinha, pelo amor de Deus! A senhora é sem noção! Que a gente chegou em São Paulo, minha filha! É, já não era sem tempo, não! Olha que lugar longe, né, meu filho? É muito longe! Longe, vóinha! Longe é de onde nós viemos! Muito mais longe! Oh, prédio mais! Faltou de janela, vó! Você tá vendo? Ali! Tem janela lá! Olha só! Imagina limpar essa janela todinha! Tem as 50 e 10 janelas! O jornal faz tudo! Ih, meu Deus do céu! É muito jornal! É muito jornal! Agora, sabe o que eu acho engraçado, vóinha? Porque aqui em São Paulo eles andam tudo junto assim! Parece banda e formica! Muita gente, vó! Besteira! Besteira! Na Romaria do meu padre, insisto! Tem muito mais gente assim, ó! Na Romaria tem muita gente! Cagaram! Eita! Ô, negão! Que carniça, velho! Eu não sabia que em São Paulo fedia tanto assim, viu, velho! Aí não é São Paulo não, meu filho! É não, vóinha? Aí é o caldinho de feijão! Que a gente comeu! Caldinho de feijão! Ah, o caldinho de feijão que nós tomamos ovo, negão! Ah, vó tá foda! Ah, velho! Nós estamos foda, viu? Me respeite! Tá bom! Então é a Xolinha que tá foda! Então partiu, pôde! Partiu o jardim, velho! O jardim! O jardim! Eu tô estupiada! Ó, cuidado com a Xolinha, vó! Tô estupiada! Sai do meu, com a folhinha passada! Onde é que vai ter que voltar pra mim? Eita, o jaleco do doutor Maria Alberto tá aqui! Lá vai! Quem é uma hora dessas, Jesus? Calma! Danação nessa campainha! Vem, vó! Vem, pelo amor de Deus! Vem, devagarzinho! Atenção, meu povo amigo! Tenho licença de cantar! Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar! Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar! Ei, seu pagode bonzinho! Governanta minha amiga, só conhecia pelo fone! Muito prazer, Severina! Aqui quem fala é o Zon! E alô, alô, Severina! Não esqueça o nosso nome! Vai! 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 E atenção, meu povo amigo! Tenho licença de cantar! Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar! Ei, que bagunça essa negança! Esse é nosso cunhado, Mário Alberto de Alencaixo! Um médico bem famoso! Um grande cirurgião plástico! Mas na minha opinião, ele tem jeito de... É de galã! É de galã! E atenção, meu povo amigo! Tem licença de cantar! Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar! Sãozinha! Não! Eu não estou acreditando! E nossa irmã chegou agora! Sãozinha é o nome dela! Era gata burralheira, agora virou cinderela! E diz que gosta de ajudar, mas ninguém vê o dinheiro dela! E atenção, meu povo amigo! Dê licença de cantar! Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar! E agora na sua casa, é os Rony que vão entrar! Vem de paparaparão! Rony! É isso, papai! Rony Clayson! Eu chupo manga e como a casca da manga! Eu também! Rony Wellington! Ai, vamos esquecer esse negócio de Rony! Pelo amor de Deus, eu sou no Wellington, irmã! E Rony Valdo! Vim fazer meu nome, irmãinha! Cadê a patinha, nega? Não é não, irmãzinha! E eu sou a Santinha! Nossa, vóinha! Uma surpresa maravilhosa! Vocês chegaram assim, de repente! Menino, não sabia que surpresa de rica era ter pobre batendo na porta, não! Eles são os irmãos da dona Santinha, é? Sim, são! Inclusive a porca da vó! Ô, velho! Respeite vóinha, viu? Que que não é nossa essa? Essa aqui é solinha! Eles são mais bonitos por telefone! Obrigado pela parte que nos toca, né, querida? Ô, velho! Você não cumprimenta a família! Falta de educação, viu, pai? Que é gota, que cumprimentada, legal! Aqui em cima! Vem comigo! Ó, o caminhão do leite! E o caminhão do lixo! O que é isso? Petinho, Cunha! Tá sozinho aqui! Você viu, Mário Alberto, como os meus irmãos são divertidos? Muito, muito! Pobre sabe viver! É, mas vão bater nos pezinhos que eu limpei a casa hoje! Que legal, né? Que legal, né? Olha, a família inteira veio, né? Que engraçado! Me diga, como é que vocês subiram até aqui? Pelo elevador foi massa! Ah, sei! Inclusive, viu, Cunha? Que elevador! É, né? Parece quarto de motel! Muito espelho! Pega aí, pinguim! Fiz até 75 fotos! Fiz umas selfies de vovó! Metei um monte de filtro na cara dela! Ficou parecendo uma mina de 15 anos! Eu perguntei como é que vocês vieram até aqui em cima sem serem avisados! Ai, tem um elevador! Eles têm que chegar aí no... Deixaram a porteira aberta o torrento! Oxe! 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 Que surpresa que eu fiz pro senhor, doutor? Sim! Receber a visita da família é lindo, né? É lindo! Olha! Deus do céu! Vocês não sabem quem é que tá aqui! Quem foi isso? Ai, meu Deus! Presta atenção! Se liga! Meu Deus! Ele veio! É ele! Eu tô dizendo! Excuse me! Excuse me! Excuse me! Clayson! Você trouxe pra nossa casa Julião José! Ele! Trouxe! É ele mesmo, Julião José da novela! Exatamente! Julião José ao seu dispor! E aí, tudo fine! Já que você tá aqui em casa, vá sentando! Claro! Você abre o cheiro e fica à vontade! Meu Deus do céu, mas achei interessante, né? Parece só novela em 3D! Não é, velho! Clayson, você sabe que você trouxe o maior... Galã de novela das nozes! Não! Não! Você trouxe o maior preconceituoso das novelas das nozes! O quê? O Elton! O Elton! O rapaz do Elton! Eu quis dizer, foi isso mesmo! Você sabe o que esse rapaz postou nas redes sociais? O que foi? É aquela que eu vou mostrar! O quê? Aqui! Eu não tô vendo isso! Tá chocada, mano? Não, tá sem brilho! Bota mais brilho! Escuta o seu arco! Então foi por isso que furaram os quatro pneus do carro dele! Não é, Clayson! Tô te falando, macho! Eu tava andando no meio da rua quando eu olhei... Ele tava encostado no carro com os quatro pneus furados! Aí eu ajudei a empurrar até a oficina ainda, cara! Ele tava falando dos negócios das novelas, a gente começou a conversar... Aí eu falei que nós tínhamos uma banda de repente... Aí ele disse que queria conhecer nós! Mas conhecer por quê? Se nós somos todos nordestinos? Exatamente! Esse é o ponto! I know! I know! Eu vacilei! Estava muito errado! Mas era um momento de fúria! Estava muito nervoso! Afinal, minha namorada me traiu com um baiano! I'm sorry! I'm sorry! Corta esse inglês aí que eu não tô entendendo nada aí, velho! Na verdade, passei muito tempo nos estates! Enfim! Não tenho nada contra o nordeste! Amo! I love o nordeste! Amo as praias! Amo... Leandro e Leonardo! É do Goiás esses! Não tem nada a ver com o nordeste! Tudo bem! Não tem nada a ver com o nordeste! Tudo bem! Não tem nada a ver com o nordeste! Posso não entender nada de nordeste, mas também não tenho nada contra! Minha carreira agora acabou! Sou mais conhecido como um preconceituoso, como um xenofóbico! Ah, xenofóbico! É por isso que eu vi o seu andadinho, o seu jeitinho! Xanofóbico! Todo xenofobiado, você! É xenofóbico! Deve ter mais dola! Pronto! Certo isso! O que que é isso? Ai, vózinho, ainda bem, viu? Tirar a barriga da miséria! Venha, vó! Com licença, Nossa Antinha, com licença! Mas o que é isso? Servir sanduíche? Este presunto é da pata do porco preto ibérico da Espanha! Espanha! Esse queijo foi importado diretamente da Itália! Itália! Esse pão foi feito com farinha de cepas virgens de Gênova! Sim, vóvó! Mas o que que tem isso? Não se come, não é? Não, não, mas... Voinha, minha amada! Amados meninos, não vão gostar disso, não! Meu Deus, ainda mais que isso engorda horrores! Ai, eu quero ver! E pobre sabe manter a fórmula! Como é que a senhora acha que eles mantêm essa barriga negativa? Passando fórum! Correndo atrás de metrô! Capinando! Tá vendo, vóinha? Tô! Trabalhando, eles emagrecem, eles ficam em fome, ainda ficam bronzeados! Maravilha! Ai, meu Deus, pobre sabe viver! Isso! Mas, minha filha! Minha filha, presta atenção! Já que tá aqui, não custa comer, né? Ô, minha filha, não estrua, não! Não, 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 não! Vai lá pra cá! Pra cá estruir! Um momentinho, um momentinho! Não seja por isso! O jornalista daqui um pouco vai tá aqui e temos que impressioná-lo com uma coisa maravilhosa! Claro! Isto! Pode levar, por favor! Tá bom! Eu vou levar! Eu vou guardar no forno! No forno! No forno? Da onde? É! No forno! Entendeu? Entendeu? No forno! Do fogão! No forno! No forno! No forno! No forno! No forno! Será que já era só da lista? Não, não, não! Ainda cedo, ainda cedo! Tem uns minutinhos ainda, meu amor! Vem quem é! Ainda cedo! Tá chegando a gente hoje, viu? Sãozinha, mulher! Tô com uma coisa aqui, amiga, que vai mudar a tua vida! Sério? O papel do divórcio é... Fogado! Fogado! Calma, calma! Amiga, é um creme rejuvenescedor direto de Paris! Paris! Só se for de Paris White! Tudo é falso dela! E tu não falou que a encomenda era pra ela? Ela não tá nem sabendo, Zéfa! Ingênife, cacete! Minha amiga é creme rejuvenescedor! Amiga, sensacional! Rejuvenesce cinco anos em uma semana! A pessoa usando o ano, ela volta a ser um bebê! Tá falando de bebê por quê? Ouvi bebê! Amiga, eu quero um fardo! Um fardo, amiga! Você quer outro fardo, além do seu marido? Ô, rapaz! Calma! Meu amor, por favor, vem cá! Tudo isso é muita coisa! Aliás, você não pode experimentar produtos clandestinos! É melhor você não usar! Tá bom! Não faz isso! Jennifer, minha querida, vem cá! Eu vou ficar com um pote, tá bom? O resto vai ser pra você, meu bebê! Não! Não, não, não! Meu amor, eu não preciso de nada disso! A minha pele é de bebê! Só se for de um bebê dinossauro, né?